Olá, eu sou Milena, professora de ciências, vou estar acompanhando vocês na disciplina a partir de agora. Hoje nós vamos falar sobre as características dos seres vivos. O que define para a ciência, para a biologia, um ser vivo? Que características marcam, de fato, um ser vivo para a ciência? Então, aqui no roteiro a gente observa as etapas que definem um ser vivo. Ele precisa de célula, ele precisa se reproduzir, ele tem que ter hereditariedade, material genético, crescimento, mutação e irritabilidade. Vamos destrinchar cada um para a gente entender melhor. Célula. Todo ser vivo precisa dessa unidade básica, porque dentro dela acontece atividades que vão funcionar para que o ser vivo consiga desempenhar seus papéis, como crescimento, reprodução, como reações e assim por diante. Eles podem ser unicelulares e pluricelulares. Unicelulares tem um exemplo ali, que é a bactéria, que é um indivíduo vivo, que é um organismo vivo, porém ele é composto apenas de uma célula. E pluricelulares, como por exemplo, nós mesmos, nós, os seres humanos. Outra característica de um ser vivo é a capacidade de se reproduzir, ou seja, gerar descendentes. Claro que existem raras exceções, como por exemplo a mula, que a gente conhece. Ela é resultado de duas espécies diferentes. Então, ele é um ser vivo que não consegue se reproduzir, é um ser vivo estéreo, porém é uma exceção. Só que as outras características do ser vivo ele tem, somente essa de reprodução que não. O ser vivo, eles podem se reproduzir assexuadamente e assexuadamente, ou sexuadamente. A reprodução assexuada é uma produção onde não existe a troca genética, onde não existe a fusão de dois materiais genéticos, oriundos de duas situações diferentes, de dois indivíduos diferentes. Já a assexuada, ela acontece quando existe a troca, a fusão de material genético de dois indivíduos diferentes. A hereditariedade é outra característica de um ser vivo. É a capacidade de passar essas características físicas, esse material genético para os seus descendentes. Como por exemplo aqui o cachorro, com os seus filhotes. E certamente os seus filhotes, eles têm 50% do que o pai ou a mãe tem de genética. Então por isso que um filho, ele sempre tem características ou do pai, sempre tem características da mãe. As pessoas comentam, ah, ela tem os olhos do pai, ela tem a boca da mãe. E assim aquela mistura, justamente porque ele tem essa capacidade de passar as suas características genéticas para os seus descendentes, que geralmente é. Geralmente não, que é sempre 50% do pai, 50% da mãe. E também tem a composição do material genético, que é justamente esse conjunto de características que todo indivíduo tem. Então todo indivíduo, ele tem esse conjunto de características que a gente chama de material genético. Alguns DNA, outros RNA. Características dos seres vivos, outras características que é crescimento, que é a capacidade desse organismo se desenvolver. No ser vivo, esse crescimento, ele acontece de dentro para fora. Então o que acontece? Através da alimentação, esse indivíduo, ele obtém substâncias, nutrientes, que vão dar materiais necessários para que uma célula, a célula desses indivíduos, ele cresça tanto em volume quanto em quantidade. Então através da alimentação, esse organismo, ele adquire substâncias, né, que vão dar materiais essenciais para que uma célula, ela cresça tanto em volume e quanto em quantidade. Ou seja, uma célula que se divide em dois, as duas, cada duas, vai se dividir em duas e assim sucessivamente. Assim o indivíduo, ele vai crescer em tamanho. Aqui está um exemplo da célula, se dividindo em uma célula, se dividiu, se tornou duas, né? Isso aqui é o crescimento em quantidade. Para que isso ocorra, é necessário que na alimentação, ela adquira essas substâncias, esses materiais necessários para que ela consiga fazer isso. Aqui a foto do pai e do filho, o pai que um dia foi bebê, então ele tem a capacidade de crescimento e essa é uma característica do ser vivo. Outra característica do ser vivo é a mutação, que é a mutação, é a alteração genética que acontece, por vezes, em alguns indivíduos, com a função de melhorar esse indivíduo, é o que a gente chama de evolução. Isso pode acontecer de duas formas, por um fator externo no ambiente e também pode acontecer por uma falha genética, justamente aqui nessa divisão celular ali, no momento que a célula está dividindo, vai dividir o material genético, que é o DNA ou o RNA que a gente já falou, de repente acontece ali uma falha e que ali a cópia não sai exatamente igual da célula original. E assim, esse novo indivíduo, ele sai modificado geneticamente do que aquele que se te originou. E isso a gente chama de evolução. É uma melhoria, muitas vezes, por uma questão de adaptação do ambiente que ele está inserido. O ambiente que ele estava inserido se modificou ali bruscamente. Esse indivíduo, ele precisa se adaptar e assim é um mecanismo que existe no ser vivo de mutação, que a gente chama de evolução. Também a capacidade de irritabilidade. O que é isso? É a capacidade de reação ao ambiente externo. Todo indivíduo, todo ser vivo, ele tem essa capacidade. Uma presa que reage contra um predador, um organismo que vai em busca do seu alimento, um indivíduo que vai ser capturado de alguma forma, ele reage, ele está sempre ali em reação àquele ambiente. Ele não é um indivíduo ali parado, sem reação, como uma rocha, por exemplo. Ele tem reações de acordo com aquele ambiente que ele está inserido. Isso chama-se irritabilidade e é também uma característica do ser vivo. Então, hoje a gente falou das características do ser vivo. O que é que define, de fato, o ser vivo? Que é a composição celular, a capacidade de reproduzir, hereditariedade, que é a capacidade de passar o seu material genético, as suas características, os seus descendentes, o possuir material genético, o crescimento, que é feito de dentro para fora por alimentação, e a mutação e também a irritabilidade, que é a capacidade de um organismo reagir sobre o ambiente que ele está inserido. Por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido direitinho. Se não entendeu, volta aí direitinho, ouça a aula novamente. Até a próxima. Tchau, tchau.